Lula exagera na dose e falou mais um absurdo que está dando o que falar nas redes sociais. Chupa que a cana é doce, meu filho. Salve, patriota, Zara Oliveira falando. O Lula fez um discurso dizendo o seguinte, se uma pessoa entrar numa padaria e roubar um pãozinho, ou entrar numa farmácia e roubar remédio, tem que ser tratado, sabe como? Ouça da própria boca dele. Ah, que veradeus se a gente pudesse garantir aqui no Brasil, pelo menos, um prato de comida todo santo dia para os filhos de milhões e milhões de brasileiros que muitas vezes são presos e são violentados porque entraram numa padaria e roubaram um pãozinho. Porque muitas vezes entraram numa farmácia e pegaram um remédio que possivelmente estivessem precisando. E muitas vezes essas pessoas são presas, ficam meses presos e muitas vezes não tem advogado, muitas vezes não vai o juiz e essas pessoas ficam lá sem ter ninguém para cuidar dele. Pois é, meus amigos, olha o raciocínio do cidadão. Se você tiver com fome, pode entrar numa padaria e roubar um pãozinho ou então entra no mercado e rouba um biscoito. Se você tiver doente, vá numa farmácia, rouba um remédio. E se você tiver precisão de dinheiro, você vai fazer o quê? Agora, já pensou se Bolsonaro fala uma barbaridade dessa? Agora eu quero saber de você, a sua opinião. O Lula te representa? Sim ou não? Qual nota ele merece? De 0 a 10? Deixa nos comentários. Tchau. Tchau. Obrigado.